Hum, muita coisa mudou na vida do filho do Bispo Edir Macedo da Record e da Universal. Se ele já foi visto como revoltado homossexual, hoje em dia a coisa mudou. Fala galera, essa semana a gente postou um vídeo sobre o filho do Bispo Edir Macedo, o Moses Macedo, que anos atrás já foi apresentador da Record ao lado de Mara Maravilha e já foi tido como um rapaz revoltado. Morava em Nova York, os vizinhos de lá, segundo o site O Bochicho Gospel, diziam que o rapaz era gay, era homossexual. Ele chegou a postar vários vídeos que causaram na época aqui na internet no Brasil. Ele é filho adotado e se um dia já foi rebelde, se um dia já chamaram de homossexual, se um dia já foi apresentador, hoje a coisa mudou. Ele está trabalhando na Record, que um dia ele chegou a chamar de lixo, chamou de lixo a Record, chamou de lixo a Globo, mas ele quis mudar a história da Record. Hoje trabalha na vice-presidência da emissora como executivo relacionado à imprensa, à questão internacional do canal. Bom, trabalhar quase ao lado do pai, como eu disse, ele é filho adotivo. No passado eram muitas as confusões, chegou a gravar vídeos com gestos obscenos, gestos que a própria Igreja Universal condenava, fez programa ao lado da Mara Maravilha e a coisa mudou. Ele está quietinho e pediu ao Bochicho Gospel e a outros sites, segundo o próprio Bochicho, que apagassem a notícia, as notícias relacionadas a esses fatos que aconteceram no passado. Ele não quer ser visto como homossexual, segundo ele não é, não quer mais ser visto como um rapaz rebelde, fica no passado. E aí, ficou no passado mesmo? Curte, comenta, compartilha, toca no sininho, bloco social. Tchau, tchau. 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 Tchau.